A cantora Fernanda Takay sobe ao palco do Teatro do SESI no show do álbum Na Medida do Impossível. Prazer, Fernanda, e fale dessa turnê maravilhosa. É, a turnê, ela tá na estrada desde 2014, né, então faz um tempão. E que bom que a gente veio aqui antes de terminá-la, né, porque daqui a pouco eu já lanço um disco novo, a gente muda tudo. Mas finalmente chegamos aqui, estamos felizes pelo convite do SESI nessa semana, né, que é, mostrou, tem uma amostra bem bacana das mulheres, né, fazendo arte no Brasil. Isso é ótimo, né? E a expectativa é grande, né, o que a plateia pode esperar dessa noite? Ah, você vê, você tá tendo o privilégio de ver um pouquinho do cenário antes do show. É um show muito bonito, muito poético, bem contemplativo, assim, é bom pra teatro, eu gosto. É, acho que a plateia fica bem confortável, né, a gente tem qualidade de luz e som. E é um show que eu gravei lá no, fiz um DVD gravado no Inhotim, que é exatamente esse show que eu vou fazer aqui. Então quem gostar muito do show depois pode procurar o DVD que aí vai poder levar pra casa essa recordação, assim. Nesse corpo meigo e tão pequeno, há uma espécie de verão, que é gostoso de trocar. Ainda pode haver tanto desejo, aos teus olhos, aos teus beijos, ao teu jeito de abraçar. E foi por isso que você me conquistou, esse jeito de menina, e esse gosto de mulher. E nada existe em você, que é uma mãe, eu sou metade sem você. Fernanda, em 2007, né, lançou-se carreira solo, né, e com boa repercussão. E aí, gravando em parceria, né, com o ex-guitarrista da Polícia, Andy Summers, essa experiência pra você? Ué, meio até inacreditável, eu diria, nunca imaginei que eu fosse gravar um disco com o guitarrista da Polícia, né, que é uma banda, eu nos anos 80 era adolescente, eu ouvia bastante, e eu acho interessante porque veio através do gostar dele, de Bossa Nova, sabe, ele gosta muito de música brasileira, especialmente de Bossa Nova, e ele me conheceu numa tarde na casa do Roberto Menescal, eu tava cantando com ele, aí ele gostou muito do meu timbre de voz e achou que seria a voz pra fazer esse disco, com composições inéditas do Andy, e aí eu fui pra Califórnia, parece uma letra de música, né? Garota, eu fui pra Califórnia, mas foi muito legal, uma experiência diferente, gravei com pessoas, outro, né, outro, o estúdio dele maravilhoso em Venice Beach, lá, um estúdio só dele, sabe, uma casa enorme, assim, tem todos, você pode imaginar, assim, todos os instrumentos mais legais do mundo, e foi uma experiência muito rica, e assim, que ótimo botar até no currículo uma coisa dessa, né? Porque a Fernanda, né, é riqueta, né, é essa coisa da música, da acessibilidade, né, de cantar divinamente, tocar guitarra, violão e compor. É, além de escrever livros. Escrever, é, esqueci. Não, mas eu acho assim, dessas coisas que eu faço, o que eu faço melhor e que eu gosto mais é de cantar mesmo. Eu, no repertório do Patoful tem músicas minhas, nesse show a gente tem, tem canções que eu fiz, em parceria com outras pessoas também, músicas só minhas também, mas eu acho que eu sou mais intérprete, assim, porque eu gosto de pegar músicas de outras pessoas, de outras épocas, e fazer uma leitura bem pessoal disso, né? Se você vai, me deixa só, eu sei nem, nem assim, eu sei nem, mas eu sei nem, mas eu sei nem, eu sei nem, mas 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 eu Vou para trás e o tempo vai levar Mas vou lhe dar o que eu creio E já que nós te mostramos Quanto a nossa canção E eu não sei Música Ao longo do tempo eu fui escrevendo livros também, tem dois infantizes, Tem duas compilações de contos e crônicas E acho que o ser humano É muito assim mesmo A gente acaba desenvolvendo No meu caso, acho que a música É pura comunicação Então Nesses dias de hoje De internet De você estar presente em vários meios ao mesmo tempo Em formatos diferentes Faz todo sentido que eu tenha Tenha diversificado bastante as atividades Maravilha, maravilha Maravilha Obrigado pela entrevista Que o Papai do Céu continue te iluminando E muita luz para você na sua carreira Viu? Ah, eu tenho um iluminador maravilhoso Não, mas é bom A luz das estrelas também é ótima Obrigada Obrigada, obrigada Espero voltar logo Em breve E eu vou encerrar o programa Com mais imagens deste grande show Na medida do impossível Com a maravilhosa Fernanda Takai Beijo na alma Fica com Deus e até a próxima Eu posso dizer Eu posso dizer em meus olhos Que você já está cantando Porém Para sempre E as estrelas em céu E as estrelas em céu Não me lembro Para você Eu não sei Eu não vou falar sobre isso Como você rompe meu heart Se eu estiver aqui, só uma longa Se eu estiver aqui, eu não vou falar Se eu estiver aqui, eu não vou falar Se eu estiver aqui, eu não vou falar Oh, 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 oh Transcrição e Legendas por Quintena Coelho